Nossa, para nós a emoção é muito grande, principalmente porque eu estou aqui representando a nossa presidente Sônia. E sem dúvida alguma, a cultura que ela está implantando na Adalina é algo sensacional. Realmente a gente está indo atrás da excelência e ela está conseguindo trazer essa força para nós. A emoção de ganhar isso é indescritível. Eu acho que é uma mistura de muita felicidade, sem dúvida alguma. E de ter certeza que estamos no caminho certo, estamos fazendo o trabalho correto. A Sônia está liderando a equipe de forma incrível, principalmente porque contratou um profissional também de RH, que é o Fábio Voiz, que é um dos líderes dessa gestão de RH tão importante no varejo de moda. Principalmente num momento em que o país precisa realmente, sabe, de resgatar os seus valores. Eu acho que esse prêmio vem provar que a Adalina está no caminho certo.